Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá querido, sempre um prazer poder estar aqui com vocês em cada um dos nossos programas Cabeça Pra Cima. Uma alegria, todo dia o nosso encontro aqui na Boas Novas para falar sobre temas que edificam a nossa vida e trazem qualidade para o nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui conosco. Muitíssimo obrigada também a todos vocês que têm a visão correta daquilo que nós fazemos aqui na Boas Novas, que vai muito além de entretenimento. O que nós fazemos aqui é divulgar Jesus, levar até você o amor de Jesus. E tem uma galera, um exército de pessoas que já entenderam a nossa missão e é por isso que elas oram pela Boas Novas, é por isso que elas contribuem financeiramente para nos ajudar a manter 24 horas por dia de programação no ar para você, para abençoar a sua vida. Muitíssimo obrigada querido semeador de Boas Novas, você faz diferença e com certeza o senhor se alegra do teu coração, do teu movimento de semear no reino de Deus, cumprindo uma ordem que ele mesmo deu a todos nós. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a inspiração divina. Nós vamos falar sobre um livro que ele é, sem dúvida alguma, extraordinário, mas é também bastante intrigante. Vocês imaginam que ele é o mais lido, o mais vendido, o mais traduzido, o mais antigo e também o mais atual de todos os livros. Como é que consegue? Como é que consegue ter essa atualidade toda? O que que, na verdade, diferencia esse livro dos demais? Certamente você já sabe de que livro nós estamos falando. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia e nós não poderíamos deixar de falar sobre esse tema. Hoje, aqui, no Cabeça Pra Cima. Começamos com o nosso informativo. A Bíblia não tem título de livro mais lindo do mundo, à toa. Há quase 4 bilhões de exemplares das sagradas escrituras espalhadas pelo planeta. Várias versões da Bíblia têm chegado às livrarias, nos mais diversos formatos e direcionadas a vários públicos. Uma das versões mais inusitadas é a Bíblia em braile. Contexto bíblico na nova tradução na linguagem de hoje é uma versão que adota a estrutura gramatical e linguagem mais próxima da falada pelo brasileiro. foi idealizada com o objetivo de ser mais acessível à maioria das pessoas com deficiência visual, alfabetizada em braile. Já a Bíblia da Mulher tem visual feminino e comentários feitos por estudiosas em alguns livros. Os materiais de estudo e comentários foram compostos por 90 mulheres de diferentes nações, faixas etárias e profissões, sempre concentrados em áreas de interesse especial da mulher. Isso aí, gente, Cabeça pra Cima de hoje, né? Falando sobre um tema super especial, Dia da Bíblia. Um dia que a gente jamais poderia deixar passar em branco, especialmente aqui no Cabeça pra Cima. Pra falar sobre o Dia da Bíblia, e mais do que sobre o Dia da Bíblia, pra falar sobre Bíblia, eu tenho a honra de receber convidados muito especiais. Entre eles, pastor Israel Belo de Azevedo, ele que é pastor da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Pastor Israel, ele é autor de 50 livros e também dos estudos da Bíblia Sagrada. Bom dia! Obrigadíssimo, pastor Israel, sempre aqui com a gente. Uma alegria tê-lo aqui. Já é assim... Quase da casa. Quase da casa, pastor. Da casa, tá melhor assim, melhor assim. Pelo menos do nosso coração, senhor. Ótimo. De igual modo, a Boas Novas também está no meu coração. É verdade, é verdade. A gente sabe que está não só a Boas Novas institucional, como as Boas Novas de Cristo, né? São essências da sua vida. É a razão de ser da nossa existência, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Também conosco, a CIR de Jerôme Júnior. A CIR, ele é secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Também é pastor na Igreja Missionária Evangelica Maranata. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça Pra Cima com a gente. Olá, Celeste. É um prazer estar aqui com vocês novamente, ainda mais para falar de um tema tão especial e tão ligado ao nosso dia a dia, né? Tanto no aspecto ministerial, quanto no nosso trabalho mesmo nessa causa junto à Sociedade Bíblica. Então, falar do Dia da Bíblia para nós é um momento muito especial. Verdade. Você que trabalha na Sociedade Bíblica, né? Você deve conseguir me explicar por que que esse livro é tão the best assim, né? Vamos tentar, né? Com certeza vai ter muita ajuda aqui, né? Vai ter muita ajuda. Mas antes eu quero apresentar para vocês também o Rogério Enasheve. Rogério, ele é empresário e ele é especialista em Terra Santa. Muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui. Eu que agradeço, Celeste. É uma honra estar aqui podendo falar da Bíblia. Bíblia que só existe porque existe Terra Santa, né? Se não tivesse aquele lugar, não teríamos esse livro tão precioso para a vida da gente. Pois é, né? A Bíblia surge a partir da Terra Santa? Ela começou a ser escrita por lá? É isso? É isso, com certeza. Tradição oral, a gente vai falar sobre isso bastante, de um formato oral, até que depois ela se tornou na pedra, papiro e tudo mais, até chegar no que a gente tem hoje, né? Isso é interessantíssimo. Que bacana. É muito interessante, né? Porque a gente tem aí um livro tão especial. Gente, olha só, é isso aí, né? O livro mais lido, o livro mais traduzido, o livro mais vendido e mais antigo também. E o livro que consegue ser atual. A gente pega, lê a Bíblia, caramba, parece que ela foi escrita para os dias de hoje, né? Parece que foi escrita para os dias de hoje. Tem como explicar essa mágica? Você veja, por exemplo, os dias que vivemos de opressão e de corrupção. Aí pegamos o profeta Amós. Uai, escreveu hoje? É jornalista? É reporra até investigando alguma coisa? É absolutamente uma descrição precisa. Para mim, a explicação é muito simples. É um livro divino humano. Ou seja, Deus inspirou homens e mulheres em lugares diferentes, em tempos muito diferentes. Pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram, nem sequer moraram nos mesmos países. Vão escrevendo de um modo totalmente convergente. 66 livros, pelo menos na lista mundial protestante. E nenhum deles, a despeito dessa distância do tempo, contém qualquer, qualquer contradição. E o mais espetacular ainda, o Rogério mencionou isso, os modos de gravar o texto, é que dos mais antigos manuscritos ou cópias disponíveis até as mais recentes, digamos assim, todos absolutamente fidedignos. Ou seja, um fala o que o outro fala. Verdade. Eu preguei uma vez em Isaías e eu li um manuscrito traduzido, claro, do hebraico para o inglês, eu traduzi para o português, um manuscrito que estava nas cavernas de Kumuram. Eu li, não disse qual era a versão, quando terminei, perguntei aos irmãos, há alguma diferença da sua Bíblia aí? Nenhuma. Um documento, descoberto em 1948, mas que é anterior a Jesus Cristo, o Grêmio de Isaías, igualzinho aos manuscritos posteriores e de onde vieram as traduções. Então, isso para mim também é um milagre, porque eu mesmo, quando eu escrevo, e eu vou ler o que eu escrevi há 30 anos, eu digo, eu pensava isso, é? Era eu mesmo. Era eu mesmo, até no estilo, será que sou eu mesmo? Imagina um livro com essas características, com tanta gente envolvida. Verdade. É tudo convergente. E em 1.500 anos de história, e aproximadamente, né, dos primeiros registros ao último registro, né? Alguém já disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de ontem. É, isso aí. E é essa verdade realmente. E o será amanhã também. E o será amanhã, e vai continuar sendo, né? É verdade, é verdade. Essa atualidade, porque ela é mais atual, porque de repente ela está falando de coisas que você ainda nem viu, né? E daqui a pouco acontecem e você vai dizer, como? Como é que pode? Que coisa linda. Outro fator, não é? É o ser humano, né, Celeste? O ser humano é o ser humano. A única coisa que muda no ser humano é a tecnologia. Ou, quando ele recebe a graça de Deus na sua vida e procura viver nesse compasso da graça. O resto é tudo igual, né? Então, aqui mudou o quê? Essa aqui é bonitinha, coloridinha, dentro por fora. Antes, um livro desse aqui, eu comportaria uma sala desse tamanho aqui, maior que a sua sala aí. E, nosso ouvinte e nosso telespectador, hoje está aqui na mão ou num... Chegou lá. Né? Um negócio pequenininho. É verdade. Mas ela é a mesma, só mudou o formato. Assim, o ser humano só muda a tecnologia, caixa, o modo de chegar no lugar, vai mais rápido, menos rápido, mas não mudou muito. Então, o ser humano é um ser humano. E a Bíblia fala o coração do ser humano. Então, será sempre atual também. E veio da fonte. Vocês estavam falando, né? A gente vai já entrar nesse mérito das formas, né? Da Bíblia chegar até hoje. E tem uma coisa que é fato. Alguém escreve um texto, daqui a pouco se vai escrever, escreve diferente. Tem um ditado popular que diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Sempre você dá um seu toque pessoal, você coloca uma palavra diferente. Como a gente pode garantir que isso não aconteceu com a Bíblia? Que hoje, o que a gente tem da Bíblia é o mesmo conteúdo escrito lá na origem. É a mesma Bíblia dizendo a mesma verdade. Celeste, as pessoas gostam das teorias conspiratórias. Nos esconderam alguma coisa. Aí as pessoas acreditam nesse delírio, seja ele qual for, do tipo o homem nunca foi à lua, né? E as pessoas acreditam que o homem nunca foi à lua, porque inventaram, aquilo foi uma conspiração. Olha a bandeira lá atrás e tal. Esse meu sentimento vem para a Bíblia. Só que o livro resiste. Inventa um monte de coisas, conspirações. Você veja, por exemplo, o caso do Código da Vinte. Então, começou a criar um monte de coisas, etc e tal. E a Bíblia resiste, porque essas são invenções, enquanto que a Bíblia é uma coisa efetiva, uma coisa real. Especificamente com relação a essa questão, há milhares de pessoas que têm um desejo de se mascarar a Bíblia. Aí estuda, bota no computador, faz todo tipo de estudo e não conseguem. Então, você pega, como eu disse antes, os mais antigos originais ou cópias conhecidas, as mais novas cópias conhecidas, são todas iguais. Você pega as traduções, porque isso aqui é público. Uma pessoa vai a um museu, como a Biblioteca Nacional, ou ao Museu de Londres, por exemplo, você tem lá esses antigos manuscritos. Ah, não quero confiar nesses manuscritos mais moderninhos, não. Você vai lá, é a mesma coisa, não mudou nada. Eu acho que entra aí o que você falou de 48, né? A descoberta de Qumran foi sensacional. Porque a gente tem a Bíblia de hoje, o que vinha, a base que a gente usava era de mil anos, mais próximo à tradução. E aí você tinha o texto, ok, semelhante, mas quando você vem em Qumran, século 1, 2, depois de Cristo, você volta quase 2 mil anos. E você pega essa leitura, com essa e com essa, muda a tradução, detalhezinho, nada. A essência, ela é pura e completa, 100%. Nós sabemos que existem mais de 5 mil cópias do Novo Testamento, por exemplo. Mais de 5 mil. Algumas divergências existem, mas não representa nenhum por cento da totalidade da unidade da Bíblia. Então, para além do aspecto da fé, há uma crítica textual, uma ciência, que olha para o texto como um texto numa perspectiva científica, de olhar, criticar, analisar e ver a essência da verdade dele como um texto antigo. Para além do aspecto da fé, aqui a gente está colocando o aspecto da fé do lado. Então, essa ciência, ela consegue comprovar que o que nós temos hoje, pelo menos em relação ao Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é um outro processo, pelo menos em relação ao Novo Testamento, é para cima de 99% de verdade, de fidelidade ao texto original que foi entregue. Só para eu fazer um comentário em cima do que o Acir está dizendo, nós já tivemos uma pessoa aqui, ela é uma cientista, né? Já falei isso em vários outros programas, mas eu não me canso de falar, porque eu acho importante, né? A Bíblia para além da fé, né? Ela é uma cientista e ela resolveu estudar a Bíblia porque ela estava irritadíssima já com a mãe dela, que vivia falando da Bíblia como palavra de Deus, né? E trazendo coisas da Bíblia como verdades. Ela foi estudar a Bíblia para desafiar, é para mostrar para a mãe dela que a mãe dela estava errada. E hoje é uma das pregadoras, assim, conhecedoras profundas da Bíblia e é tocada. Foi estudar para destruir e foi absolutamente transformada. Aí que entra esse elemento, né? Transformador da palavra de Deus. Não é um livro religioso qualquer. Não é uma simples história. A Bíblia, ela tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Nós acreditamos que por meio da ação de Cristo, do Espírito Santo, a pessoa ao ler a Bíblia, ela é convencida, ela se encontra com Deus, ela reconhece esse pecador, ela tem a sua vida transformada. Então, realmente, em cada igreja que nós temos aqui no Rio ou em qualquer lugar do nosso país, você vai encontrar pessoas que, ao lerem a Bíblia, tiveram um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada, a família foi reestruturada. Então, lá no início você falou qual é o elemento mágico, né? É a palavra de Deus que transforma a vida das pessoas. É isso. E isso não tem quem mude. Não pode ser uma pesquisa científica, pode ser uma contradição que vem de um livro que é um romance, que é uma ficção. Pode ser de onde for. A Bíblia vai continuar transformando a vida das pessoas e vai continuar sendo importante para essa realidade. Esse poder transformador, para mim, é a chave de tudo. Eu acho que, se nós três decidíssemos hoje aqui que esse livro é uma mentira. Isso é uma mentira. A gente realmente tem evidências totais de que isso aqui é um conto de fadas. Então, vamos olhar por esse lado e vamos ler o texto. Mesmo se fosse isso, ele tem um poder transformador fascinante. Não tem como. Você pega o texto como As Bem-aventuranças, gente. Lê isso. Leva isso para o que a gente passa na sociedade. Hoje passa e olha, lê isso aqui. Tenta usar isso como uma regra de vida para vocês. Nós temos outra sociedade. É um livro simplesmente fantástico e profundamente transformador. Para mim, essa palavra-chave da Bíblia é transformadora. E assim, mesmo para uma pessoa que não tenha fé, ler a Bíblia é assim um alívio, um bálsamo. Porque você, muitas vezes, no momento de angústia, você vai ler. Você vai ler um salmo, você vai ler uma passagem da Bíblia, você vai ler uma mensagem ali. E aquilo parece que te renova, te dá alma nova, te traz alento, te traz conforto. Independente de fé. E aí, quando a gente sabe que quanto mais a gente interage, se aproxima desse Deus que está falando com a gente, quanto mais a gente entende e consegue acreditar que é Deus falando com a gente, isso não tem, não tem explicação, de fato, não tem explicação, né? É uma questão assim... Muitas pessoas falam assim, se Deus me aparecer aqui, já apareceu, está aqui, ó. Aparece todo dia, eu só abri, né? Para o fechado não funciona, tem que abrir. E aquele negócio, pastor Zé, o vale, quando a gente diz assim, não, peraí, eu quero uma mensagem de Deus para mim aqui. Eu pego, abro a Bíblia, pá. Ah, isso funciona assim mesmo? É Deus falando para você, falando para mim na hora que eu ponho o dedo ali? Até pode ser. Mas não pode ser uma regra na nossa vida. Então, a Bíblia tem que ser lida também no conjunto, sistematicamente, organizadamente. Mas Deus é Deus, né? E se Ele quiser lhe falar nessa única vezinha que você fez aí, eu vou dizer que não. Mas eu acho que para crescer, para a gente se aprofundar nessa palavra, tem que lê-la toda, a Bíblia toda. Eu quero dar essa ênfase. Nós temos que ler a Bíblia toda. Não os versículos que selecionam ou apontam o dedinho lá. Válido, uma vez só na vida, como algo especial. Mas para a gente poder entender, conhecer na graça, né? E só se conhece na graça... Aprofundar. Aprofundar. E aplicando. E aplicando, verdade. É ler e praticar, vigiar e orar, né? Porque é talvez uma das grandes questões e que talvez a gente não veja tanta transformação ainda. Por exemplo, na nossa população, que tem aumentado significativamente o número de evangélicos. Mas será que a gente está também aumentando a prática do evangelho? Aumentando a leitura. A leitura. A leitura, o entendimento e a atitude, né? Então, você tem. Para que a gente possa dizer realmente o número de evangélicos cresceu nesse país. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Gente, eu preciso ir para o meu primeiro intervalo. A gente vai para o intervalo. E eu quero voltar para falar um pouquinho sobre essa questão de ler a Bíblia, né? De ler como a gente pode fazer uma leitura da Bíblia. É importante ler a Bíblia toda. Queria conhecer as dicas de vocês de plano de leitura da Bíblia. Quem já conheceu a Terra Santa, e você é um especialista em Terra Santa, e vai visitar lá, consegue ter um entendimento diferenciado da Bíblia, né? Consegue ter um entendimento diferenciado da Bíblia. entender assim, olha, pô, aquela caminhada que Jesus fez do momento da última ceia até o monte. Caramba, é isso aqui. O que que essa visita à Terra Santa, o que que conhecer a Terra Santa pode impulsionar a gente no fortalecimento da palavra de Deus? E não apenas naquele mito de pegar a pedrinha que é santa, a raiz não sei de que, a folhinha não sei de que, e achar que aquilo ali é que tá fazendo a diferença. Tá? A gente vai pro intervalo. Pronto, já já. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Hoje, conversando com você sobre a Bíblia, porque o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia, e a gente precisa falar sobre ela, né? O livro que é, o livro dos livros, né? Considerado por todos. É um livro absolutamente excepcional, e que ele, na verdade, se diferencia de todos os livros, como vocês já disseram, porque ele tem uma inspiração divina, né? Eu queria que vocês me dissessem o seguinte, qual é a diferença da Bíblia ter inspiração divina, ou é ela ser a palavra de Deus? Porque nós, crentes, dizemos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É diferente, né? Ser a palavra de Deus ou ser inspirada por Deus. O que é que você acha? Eu acho que são sinônimos. Não há muita diferença, não, na minha percepção. As escrituras são inspiradas por Deus, ou seja, Deus usa homens, ilumina homens a escreverem a sua palavra. São inspiradas porque são a palavra de Deus, porque é o próprio Deus. O termo ali, no grego, é telpneustos, é como se Deus expirado, Deus falando, Deus se manifestando por meio da sua palavra. Então, a inspiração se dá justamente para confirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, e não apenas contém, mas é, por essência, a palavra de Deus. Qual é a tua visão, Gerônimo? Rogério. Rogério, desculpa, perdão. Não tem problema, Gerônimo é um tradutor, né? Perdão, perdão, de onde eu tirei, caramba. Eu voltei para Belém agora, falando em Gerônimo, ele morou em Belém, né? E a gente falando que Terra Santa é muito interessante. Não, eu concordo com a C. Eu acho que a Bíblia, esse livro escrito por homens pecadores como o nosso, porque para se escrever um livro desse, eu fico pensando, se eu estivesse lá, só pode ser inspirado por Deus, impossível, eu sozinho, escrever aquilo tudo. E homens pecadores, que contam histórias de pessoas pecadoras, por isso que é atual, porque não mudou nada. Israel acabou de falar agora, mas a gente continua na mesma natureza humana, na mesma sensação, mas inspirado porque ensina histórias que podem transformar a vida de cada um de nós. Então, o segredo quando eu leio a Bíblia e vejo a palavra de Deus inspirada por ele, para mim ela tem três caminhos na minha vida, eu procuro isso. Primeiro ela entra aqui, então meu olho olha, está ali. Daqui tem que passar para cá. E aí quando ele tem essa guardada que faz sentido, aí sim se torna um momento de ação. Aí eu não consigo mais me corromper, eu não consigo mais querer sair com a mulher do próximo, eu não quero me cair bêbado porque eu sei que vou me descontrolar. Enfim, toda a minha natureza humana começa a tomar um outro formato, começa a seguir um outro caminho, começa a me converter desse caminho que eu tinha anteriormente. Então, por isso acontecer na minha vida, só pode ser uma palavra divina inspirada por um ser divino. Não tem como ser diferente disso. Quem não conhece a Bíblia, muitas vezes, eu vou já passar para o senhor também, pastor, mas muita gente que não conhece a Bíblia escarnece desse termo de se converter. Ah, fulano leu a Bíblia, agora se converteu. E escarnece dessa questão. É porque não entende a profundidade dessa expressão e desse significado de se converter. Porque ninguém se converte à Bíblia, ninguém se converte a uma coisa que está escrita aí, mas se converte a um Deus, a um conhecimento que ele dá para a gente. É profundo, é modificador. Aí vem aquela história do transformador que a gente tanto falava. Por que as pessoas seguem aquele pensamento popular? Pau que nasce torto, morre torto. Isso não é verdade. A graça de Deus, e a Bíblia é o livro da graça de Deus, nos leva a mudar a nossa perspectiva. Claro, como o Rogério disse, essa mudança, ela tem um primeiro momento da mente, do coração, mas ela tem uma caminhada, ela tem uma sequência, ela tem uma disposição de vida. Por isso que eu entendo que as pessoas, por terem esse conceito arraigado, como nesse pensamento popular, que não há mudanças. Há mudanças. Eu acho que aqui nós conhecemos pessoas que mudaram, aí no sentido da palavra conversão, mudar, no sentido, você está numa estrada, você volta, como eu vim para cá hoje, eu estava vindo, a TV estava aqui. Eu peguei, converti, espero que tenha convertido no lugar certo. Eu converti e eu voltei. Mas eu tenho que fazer o caminho. Só de eu converter, eu não cheguei. Eu tive que converter e fazer a volta. Nós podemos mudar. Um ébrio, vamos colocar nos termos morais, um ébrio pode deixar de ser ébrio. Um homem que trai, infiel, pode deixar de ser infiel. Um ladrão, pode deixar de ser ladrão. Um corrupto, seja ele político ou empresário ou povo comum, pode deixar de ser corrupto ou corruptor. Se nós não crermos nisso, acabou o ser humano. Verdade, verdade. Então, temos que reafirmar isso. Agora, sobre inspiração, é bom a gente dizer que a inspiração bíblica, ela é única. Ela é especial. Quando eu escrevo um livro, o Rogério faz um programa de televisão, você faz aqui, o diretor aqui, o Paulo. Também tem uma inspiração, mas ela é relativa. É parcial, é limitada. É diferente. Então, a nossa inspiração aqui, ela é baseada nessa inspiração aqui. Agora, essa daqui, ela é única, ela é singular, ela é divina. Não há outra inspiração como esta. Talvez por isso, ou com certeza por isso, né? A gente diz, talvez, força de expressão. Então, é impressionante, porque ela serve para qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer nível cultural, de qualquer pessoa, de qualquer cultura. Ela cai como uma luva. Ela não fica velha, né? Ela desafia mentes. E a Bíblia, a gente, uma pessoa que não tem um conhecimento profundo, é capaz de entendê-la. Sem dúvida alguma. E uma pessoa que é extremamente culta, intelectual, desafiadora, que gosta de buscar o mais profundo significado, aí que ela é desafiada mesmo, né? Porque ela vai começar a ler a Bíblia e ela vai... Quem gosta muito daquela coisa assim, né? De livros instigantes, estimulantes, pega a Bíblia e ó, vai encontrar aí, né? Até nas histórias. Você pega uma história de Ruth, né, Marcia? Uma história, quatro capítulos, um romance, um romance. Hollywood, né? É um Hollywood, é um Hollywood. No entanto, qualquer pessoa lê aqui, que história, que coisa, que não é meramente uma história. Eu posso contar uma história, mas é meramente uma história. Mas essa história aqui, ela faz parte de um projeto de Deus. Eu não estou com vocês aí fisicamente, mas eu estou com vocês aí livrescamente. Eu estou aí, eu sou a companhia de vocês. Por isso que você disse que a pessoa seria inspirada, porque a essência da vida é ter companhia, é não estarmos sozinhos. Deus está conosco. A Bíblia é uma dessas presenças de Deus conosco. Talvez a mais objetiva, a mais à mão. Eu não tenho que fazer nada. Uma vez, nós apresentamos uma pessoa de uma outra religião, que estava chegando para o cristianismo, e ela perguntou, o que eu faço antes de ler a Bíblia? Eu falei, nada, abre e leia. Não tem que fazer mistério nenhum, não tem que fazer ritual nenhum, abre e leia. Que preparação eu preciso fazer para começar a ler a Bíblia? Mas depois nós vamos crescendo, vamos lendo melhor, não é? Isso é algo que se aplica a todas as classes. Uma pessoa de altos conhecimentos tem o mesmo grau de dificuldade ou facilidade. E uma pessoa de poucos conhecimentos, de igual modo. Claro, cada texto vai falar, porque é Deus nos falando. E é dinâmica. Então, o texto a mim diz uma coisa uma vez, e o mesmo texto diz outra coisa da outra vez. É viva, ela é viva. Mesmo que a interpretação não mude, a aplicação para aquele momento é específico. Eu estava pregando uma vez, passou um membro, um cara, um senhor, falou, disse, ah, eu descobri uma coisa interessante. Deus é o Deus da vista. Como assim, irmão, Deus da vista? Estava olhando lá na H e Ismael, porque ele ia fazer cirurgia de catarata no dia seguinte. Então, ele leu aquilo, ele se sentiu confortável com aquela história, quer dizer, Deus está comigo, Deus da vista, eu vou ser operado e vou sair bom. E Deus faz isso para a gente, né? Dinâmico, Deus é dinâmico. A Bíblia se torna para nós como um manual. E que bom seria se todas as pessoas, ao agir, ao se relacionar, ao exercer sua profissão, até mesmo a sua fé, pudessem submeter as suas ações às Escrituras Sagradas. O mundo seria melhor. É, perfeito. Assim, eu queria pegar, porque o Rogério, ele estava falando nessa questão, né? Primeiro eu olho, depois eu coloco aqui, depois vem para cá e se transforma em ação, né? Em atitude. Eu acho que é Maslow que tem, né? Que é um estudioso aí do comportamento humano, essa coisa toda. Ele descreve um processo de aprendizagem, de desenvolvimento do ser humano exatamente assim. Ele diz que é assim que as coisas acontecem com a gente, né? Primeiro a gente vê, e aí, tá, vê, mas isso ainda não está introjetado, né? Ah, daqui a pouco a gente vê, isso começa a estar na memória da gente. E aí, já evoluiu. Aí, daqui a pouco, isso está na memória da gente, e a gente começa a praticar. É o que vai para o coração, né? A gente começa a ter aquela aprendizagem. Mas ainda está aqui. Eu tenho que pensar e fazer. Daqui a pouco, a gente tem um processo que eu já nem penso mais, eu só faço. Eu só faço, eu só faço, né? E o que era antigo já não tem mais valor para você. Exatamente. Já perde o valor. Exatamente. Então, você já mudou, você já transformou. E a própria Bíblia nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a Palavra de Deus. Uma dica, como é que a gente lê a Bíblia? A gente, para ler a Bíblia, a gente... Você quer falar alguma coisa? Eu queria só entrar no seguinte, a gente falou do convertido, e você usou uma palavra assim, que existe um preconceito com a sociedade, e eu concordo plenamente. A palavra convertido e crente, que é um descrédito total. Isso aí. Agora, por que eu entendo isso? Eu acho que a maioria das pessoas, esse é um termo tão pequeno e bobo, mas engraçado, é que acho que a grande maioria se convence e não se converte. Ela se convence. O cara é convencido, ele não é um convertido. Porque o convencido é aquele que vai na igreja, acho que a festa está legal, está bacana, então aqui eu só aceito, os caras já gostam de mim, virei amigo, ele lê duas vezes, três vezes, e não se aprofunda. Quando você se aprofunda na leitura, e você não pode deixar... Ah, às vezes um se preocupa só com o Velho Testamento. Então, você tem igrejas que só gostam de trabalhar o Velho Testamento. Já tem outras que só gostam de trabalhar... Eles andam juntos. Você jamais pode ler a Bíblia desassociada, senão não tem sentido a Bíblia. E aí você pega pessoas que leem superficialmente e se tornam convencidos. Porque o que se torna convertido, de verdade, é esse processo. Ele entra aqui, cai aqui e começa a fazer ação. Se o cara se converte, o Espírito de Deus vai estar lá, ele vai olhar o nome dele numa delação, que hoje é a palavra da moda aqui, e vai falar, desculpa, gente, realmente eu errei. Desculpa, eu pisei na bola feio. E o que a gente ouve? Não, ninguém, está todo mundo certo, não fizemos nada. Então, a palavra de Deus tem esse poder transformador. Então, esse preconceito que existe quando estou convertido ou crente é porque se criou um estereótipo do cara que se tornou convencido. E ele continua fazendo as mesmas coisas no dia a dia. Volta para o trabalho, tocou o telefone, olha o telefone para você, diz que eu não estou. Diz que eu não estou. Mas o cara falou que foi na igreja, onde se converteu, já está mentindo aqui na cara dura. Então, assim, são ações que, desde as pequenas até as maiores, que você vai sentindo... Ele falava, semana passada, ele falou que ele não podia atender, agora ele atendeu. O que aconteceu com a vida desse cara? Isso começa a trazer uma... Eu preciso saber o que aconteceu com a Círia. Esse cara era o maior Zé Mané aqui, olha como é que ele está hoje. O que aconteceu, a Círia? Pô, foi esse livro que me transformou. Mas como? Eu estou lendo, cara. Olha esse texto aqui, olha isso aqui. Olha que doideira isso aqui. E a Bíblia é manual. Quer aprender sobre finança? Está aí. Quer aprender sobre sexo? Está aí. Quer aprender como seguir... Tudo está aí. Esquece que é um livro de fé. Pega um livro de autoajuda, ou a gente fala ajuda do alto, né? Que é melhor do que autoajuda, né? Então, você pode pegar esse livro e navegar e nadar de braçada. E para ler, gente, o que o Israel falou, abra e comece a ler. Agora, eles, como são pastores, com certeza vão ter mais dicas do que eu de como seguir o caminho, né? Está certo, está certo. Mas, assim, apesar do tempo já estar aí no limite, mas a gente vai, então, com o pastor seguir sobre as dicas de como ler a Bíblia. Mas, conhecer a Terra Santa, como é que pode influenciar em um maior conhecimento, ou maior entendimento, ou maior aproximação da Bíblia? Total. Você está simplesmente deixando que estava em preto e branco no passado. Lembra que a Bíblia está toda em preto e branco? Ela se transforma em 3D na sua frente. Totalmente muda. Então, pegar um texto, por exemplo, Jesus está na sinagoga em Cafarnaum. Está saindo do ensino. Vem um homem demoniado. Ele expulsa o demônio na sinagoga. Sai da sinagoga, caminha em direção à casa de Simão, Pedro. E ali ele encontra a sogra com febre. Cura a sogra. Estou fazendo um textinho simples e de um local geográfico simples. Você sai da sinagoga e anda 30, 40 metros. Você vai fazer isso. E você vai fazer isso na sinagoga onde é a sinagoga. A base da sinagoga é a sinagoga do primeiro século. Não tem como você furar ali. Então, eu chamo desse lugar de verde. Eu gosto de brincar verde, amarelo e vermelho. Aqui Jesus caiu. Quem fala? Ah, um cara falou que Jesus caiu. Para mim é vermelho. Aqui Jesus caiu. Quem fala? A tradição oral, a partir do quarto século, do primeiro século. Então é amarelo. Aqui Jesus caiu. Quem falou? Tem uma evidência arqueológica aqui e uma tradição oral desde o primeiro século. Então eu brinco com essas coisas. Ali não tem como é verde. E quando chega na casa de Pedro, para mim é um verde claro se transformando em verde escuro já. Porque realmente a gente tem muita evidência. Então a Bíblia salta nos olhos. Geograficamente, historicamente, culturalmente você entende. E tira muito algumas coisas que eu vou trabalhar. Uma vez eu trabalhei com um grupo e ele dizendo assim, mas você está lendo na sua Bíblia, na minha é diferente. Não, não existe minha Bíblia e sua Bíblia, cara. Mas você tem que ler na original. Então, peraí, se não eu voltar lá, você vai pegar uma pedra também de um bonde, vou trazer aqui, com aquelas escritas que você não consegue nem ler, que é um monte de rabisco lá, que parece que o cara pegou um negócio e você não consegue ler. Então você quer ler naquela? Não, então isso tudo levar você para a Israel te traz um conhecimento muito mais profundo. Com certeza. É uma universidade. É um curso teológico. Ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores. Eu digo que as terras bíblias ficam em alto relevo. Ele é mais moderninho, eu falo em três dedos. O que é isso? Eu prefiro falar em alto relevo. Sobe assim, né? E dá para a gente, né? Essa dimensão de entender que realmente é verdade, né? A história que é contada a respeito de Jesus, ela salta os olhos. A arqueologia, ela oficializa o texto da fé. Você vai em Teodã, por exemplo, a história que a gente tem do bezerro de ouro, né? Da divisão dos reinos, ali é um ponto fundamental. Está aqui, está escrito. Ah, você não acredita? Vem cá, eu vou te mostrar. Está aqui, ó. Aqui, evidência arqueológica. Acabou. E é muito incrível como cada dia mais aparecem evidências, né? A gente está vendo evidências de que a Bíblia tem razão, né? Há alguma coisa que vem comprovar o que a Bíblia está dizendo, né? Eu não lembro de quem é a frase, mas já li em algum lugar essa questão de que não é a Bíblia que explica, não é a ciência que explica a Bíblia, é mais a Bíblia que explica a ciência, né? Porque o dia que a ciência descobre e ela chega a uma conclusão, ela vai provar o que já estava escrito aí há bastante tempo, que todo mundo negava. E às vezes nós não conseguimos entender o que está escrito. Exato, exato. A ciência nos ajuda a entender. Encontrado alguns anos atrás, em Cesareia Marítima, uma pedra onde você lê Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Olha só. Onde é que a gente ouviu falar de Pilatos? Aqui. Ah, é um conto de fadas, não existiu. Aí você vai na pedra de dois minutos atrás, Pôncio Pilatos. Ah, eu olho, eu fico parado e pensando, quando eu olho essa pedra, que coisa impressionante. Porque você sabe que durante muitos anos, Pilatos não existiu, o historiador Bíblia inventou esse cara aí, né? Para combinar a história. Aí você vai lá e vê aquilo e ele vai, não é que existiu mesmo? E assim, são, Davi, Davi nunca existiu. Ah, Davi, inventaram Davi lá e tal. Aí você encontra uma pedra, eles chamam de Estela, uma pedra está lá assim, casa de Davi. É, o Davi existiu, mas o Salomão não existiu não, tá bom? Aí vão inventando novas coisas, né? E aí, quanto mais vai aprofundando, a terra está lá e ela vai mostrando. E lá, tanto lá como no Egito, o Evangelho sabe melhor do que a gente, você está pisando nos esqueletos da história. Aí se você der uma tropeçada e afundar, você cai na túnica do farol lá, né? É assim, é. Então, estão pesquisando agora, abriram a cidade de Magdala, de onde vem Magdalena, né? Madalena. Eu vou lá, estava perto, só abriu agora recentemente. Então, vamos lá e ver onde era essa mulher extraordinária. Verdade. E que merece ser conhecida mesmo, né? Merece ser conhecida e estudada. Gente, eu preciso ir para o intervalo. Estourei mais do que eu podia, deixei para o intervalo. A gente volta já. Esse é um tema tão bom, tão bom, tão bom, que a gente podia fazer três programas assim, muito mais, só sobre esse mesmo tema, né? E a gente vai ter muita coisa para falar, mas eu vou me concentrar em pelo menos duas questões que eu quero ver se eu consigo esgotar aqui ou a gente caminhar aqui com vocês. A primeira delas, que é para a gente poder garantir, deixar essa dica para o nosso telespectador, é como ler a Bíblia. Como ler? A gente começa do Gênesis, vai embora, deve... Como é que é? Quais são as dicas de vocês para a gente ler a Bíblia? Pastor Joel que escreveu aí, né? Ou a gente pode chamar isso de escrever uma Bíblia? Não, escrever as notas da Bíblia, né? Eu não sou inspirado a esse ponto. Apesar de ser Israel, não é tanto assim, né? A minha inspiração é relativa. A Bíblia é essa absoluta. Mas eu acho que a primeira coisa é a decisão. Eu vou ler a Bíblia. Essa decisão que começou com o desejo vai determinar uma disciplina. Então, eu tenho que acordar 15 minutos antes. Se eu acordar todos os dias 15 minutos antes e ler a Bíblia 15 minutos antes, ao final do ano, eu terei lido completa todos os livros. Claro que com a compreensão limitada, você vai ficar pesquisando, você vai ler a Bíblia toda. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, seguir um plano de leitura da Bíblia. Ah, esse momento tem vários planos. A YouVersion, que é digital, tem vários planos. Eu tenho um plano. Agora eu estou começando a 12ª jornada de leitura da Bíblia em nossa igreja, a Igreja Batista Curuçá. Quem quiser pode me mandar uma mensagem. Eu envio gratuitamente o plano. E é um plano em que eu coloco o Antigo junto com o Novo Testamento. Eu começo com Marcos, Evangelho mais simples, Gênesis, Parto do Pentateuco, volto aos Evangelhos. Eu vou mesclando aquilo que dá uma visão mais clara, porque só o Antigo Testamento a pessoa se cansa um pouco. Começa a ver muitas histórias que não compreende. Então, quando ele lê lá Josué, tem que matar. Vamos para Romanos, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Eu vou mesclando o Antigo com o Novo Testamento. Então, esse é um plano. Entre muitos, a SBB tem vários, ela é ótima nisso, eu acho que é importante. Disciplina pessoal, alvo, meta e um plano. Você pode ir marcando, li, 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 esse aqui eu li. E quando seguir um plano, ele for coletivo, não ficar querendo recuperar o que você perdeu. Continua na sua igreja, no seu grupo e vai aos poucos recuperando o que passou. Senão você perde velocidade. Quem está em dia, está a 100 quilômetros, já perdi, desanima. Aí, já perdi, aí acaba saindo e deixando. E vai ficando com a dívidazinha para trás até se recuperar. O plano que eu estou lendo agora com os meus filhos, ele contempla o início lá do Pentateuco, Gênesis, por exemplo. Novo Testamento, os Evangelhos e Salmos, Provérbios. Então, você consegue pegar três níveis de leitura, facilitando. Porque muitas pessoas desistem quando entra nas cronologias. Levítico. E vai lendo em Levítico, que tem muitas cerimônias que as pessoas não entendem. Então, é importante seguir um plano que facilite isso, vai contemplando esses aspectos de forma equilibrada. No site da Sociedade Bíblica, as pessoas podem entrar, tem algumas sugestões. Inclusive, as pessoas podem se cadastrar para receber a cada dia alguns versículos, uma porção de textos bíblicos para aquele dia em seu e-mail. Assim, ninguém esquece. Porque todo mundo entra no seu e-mail quase todo dia. Então, é uma opção. E nessas porções que a pessoa recebe, isso vai contemplar a leitura da Bíblia integral? Se ele continuar recebendo regularmente durante um bom tempo, ele vai ler toda a Bíblia. Tira por quanto tempo? Eu não tenho essa informação. Tudo bem. Mas é uma forma da pessoa conhecer mais. Agora, outro aspecto importante é sobre a tradução da Bíblia. Por que muitas pessoas desistem de ler a Bíblia? Até começam. Primeiro de janeiro eu vou começar a ler a Bíblia. Ela anda um pouco, algumas semanas, às vezes até fevereiro, mas desiste, cansa, porque ao ler uma tradução um pouco mais difícil, com um linguajar um pouco mais complicado, ela desiste porque ela não entende. Então, ter uma boa tradução da Bíblia ajuda. E aí a pergunta que deve ser feita é, para que eu quero ler a Bíblia e quem vai ler a Bíblia? É uma pessoa nova, está começando no cristianismo, se converteu há pouco tempo, ou não, já é um pastor, um acadêmico, depende. Então, escolha uma tradução que possa se adequar ao seu projeto de leitura da Bíblia. A pergunta que eu tenho aqui, que era a minha próxima pergunta, acho que a gente vai falar um pouquinho mais dessa coisa, da forma de ler, mas a minha pergunta era, como escolher uma Bíblia? Como escolher uma Bíblia que tem tantas? Eu já resolvi isso. É a do Bom Dia, né? Está resolvido. Eu concordo. Mas eu acho que isso é muito importante. Eu, uma vez, fui conversar com uma pessoa, juíza federal, portanto, uma pessoa que passou por um crivo de concurso, ela disse, eu não consigo entender a Bíblia, porque é a versão mais tradicional, que nós estamos acostumados com aquela música, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, e a terra, porém, era sem forma e vazia. Só que ninguém fala mais assim. É, tem uma linguagem, às vezes, muito... Muito empolada. Ela é arcaica nesse sentido. Ela é linda. Ela é linda. Para quem gosta de erudito, né? Não, comparado como se fosse o latim, né? A língua portuguesa. Então, eu recomendo, com toda clareza, eu sei que muita gente tem dificuldade, eu recomendo a nova tradução da linguagem de hoje. Um juiz federal entende e a cozinheira do juiz federal também entende. Eu acho que é uma Bíblia para todos. As crianças entendem, todo mundo entende. Ah, mas ela não é fiel aos originais. Absolutamente fiel aos originais. Só que, eu acertei os exemplos, né? Quem de nós aqui, ou você aí na sua casa, sabe o que é ignomínia? Opróbrio. Verdade. Não faz parte mais, já fez. Verdade. Hoje não faz parte. Rio de Janeiro. Cristo redentou. Pergunte à população, por que redentou? 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 Terminou a ideia do que significa aquele que nos redime? Redimir? O que é redimir? Saiu, meu filho, quando era pequeno, veio para cá e falou, pai, nós vamos no Cristo arrebentor? Não tenho nem ideia. O princípio de tradução é diferenciado porque ele justamente, ele quer pegar o texto original da forma como está, fiel ao original, mas tornar acessível ao receptor. E isso é importante, isso é fidelidade ao texto bíblico, né? Porque eu preciso entender o que estou lendo. Quantas arbitrariedades já não foram realizadas, quantos desvios doutrinários já não ocorreram na história, por falta de compreensão correta do que o texto está dizendo. Verdade. Então, a tradução é importante, eu faço a mesma recomendação que o pastor Israel faz, a nova tradução na linguagem de hoje facilita a compreensão. Aliás, às vezes, eu mesmo, quando estou preparando um sermão usando uma tradução de Almeida, por exemplo, que eu gosto muito atualizada, eu coloco a NTLH do lado justamente para comparar e perceber se é aquilo mesmo que o texto está dizendo. Porque ele abre a tua mente para compreender exatamente o que o autor original quis dizer. E eu acho que tem uma coisa que você falou, que é assim, muito importante, muito importante. Quando a gente está começando a ler a Bíblia, a primeira vez, a primeira leitura da Bíblia, quanto mais simples, quanto mais inteligível for essa leitura, melhor. E aí a gente vai, pega uma Bíblia que seja mais clara, digamos assim. E depois você vai, porque Bíblia a gente não lê uma vez só, não é um livro para você ler uma vez só. É daqueles livros que você lê uma, duas, não sei quantas vezes. E você, porque cada vez que você lê, vocês já disseram isso, você, parece que tem uma mensagem nova, tem uma mensagem nova, né? Então, e depois você vai pegando outras Bíblias, uma Bíblia de estudo, vai pegando, né? Você vai complementando e isso vai te trazendo um aprofundamento. Pastor Israel, vou lhe dar uma colher de chá. Porque eu acho que, por exemplo, uma Bíblia como essa, né? A Bíblia, bom dia, ela tem uma coisa assim, muito bacana, que é a questão dos comentários, né? Então, para uma pessoa que está iniciando também a leitura da Bíblia, aprendendo da palavra de Deus, ter o comentário, ter uma opinião, uma opinião séria, é fundamental, né? Porque você diz, pô, mas que negócio é esse aqui? E aí você lê o comentário e isso vai te ajudando a fazer uma leitura bacana, ter um entendimento maior, a compreender melhor. E aí conseguir ir galgando aquelas etapas do ver, do entender, do introjetar e do agir, porque já está em você, né? É um processo que ele vai acontecendo mesmo com a gente. E, portanto, eu recomendo mesmo, né? Isso aqui não é mexendo, não é nada. Você sabe que uma das alegrias que eu tenho é quando a pessoa diz, eu nunca li a Bíblia. Agora, a palavra de com a sua Bíblia eu estou entendendo. Claro que não é a minha Bíblia. Por que que está entendendo? Primeiro, porque a linguagem é simples. Segundo, porque o comentário que eu faço é uma aplicação às coisas do dia. Então, todos os versículos que estão comentados, eu explico e aplico. Então, aquilo passa a fazer sentido à vida da pessoa. E fico muito feliz com pessoas que nunca leram. Uma pessoa me fez uma pergunta, assim, tão aparentemente estranha, porque essa Bíblia aqui, ela tem duas cores. A cor, vamos chamar o fundo branco, é a Bíblia Sagrada. E a cor fundo laranja são os meus comentários. Ela me perguntou assim, o que eu leio primeiro, o branco ou o laranja? Não, primeiro você lê o branco. Se você não lê o laranja, não faz falta nenhuma. Agora, você tem que ler o branco, que é a Bíblia Sagrada. E depois o meu comentário. E a pessoa está maravilhada com a palavra de Deus. Porque realmente ela é maravilhosa. E porque a palavra de Deus é realmente a prioridade, né? É o que mais importa de verdade. Nesse campo do estudo, nos níveis, então, por exemplo, eu uso um outro recurso muito valioso da própria SBB, que é uma Bíblia que ela, você aperta a palavra e ela vem no grego ou no hebraico aquela palavra. Então, com isso, eu estou lendo lá, por exemplo, só para alustrar o texto mais fabuloso da Bíblia para mim, que é Tito, capítulo 2, quando fala que a graça de Deus é salvadora e nos ensina a viver. Quando eu fui ver a palavra, a palavra é em grego, paideousa, de onde vem pedagogia. Ah, nós temos que aprender a viver no compasso da graça. Então, eu clico lá e vem essa palavra. Então, vale a pena esse recurso eletrônico, obviamente, e nos ajuda muito a nos enriquecer e sair daquele nível mais superficial e nos aprofundar. Quem pode ir à Terra Santa, fica melhor, né? Posso dar uma dica para a leitura da Bíblia que eu gosto de fazer? Eu até hoje tenho um caderno do meu lado. Eu escrevo coisas, principalmente dos meus questionamentos. Então, assim, eu hoje investi um pouco mais em outras traduções. Eu gosto da mensagem, que é uma Bíblia mais romanceada. Então, eu tenho um texto que eu gosto mais e ponho a mensagem do lado. E fico com o meu caderninho. Uma vez, eu estava com uma dúvida grande num texto sobre Moisés e fui até o Dr. Wilson, da SBB, um grande amigo e um tradutor da Bíblia. A gente estava com uma questão e eu fui para ele, mas eu anotei. Se não, eu não lembrava. Então, se você tem um pastor na igreja, anote, tenha uma dúvida. Ok, internet é importante, mas cuidado com a internet. Tem as coisas excelentes e tem as coisas que não têm nada a ver. Então, anote. Estou com uma dúvida. Por que aconteceu isso? Porque isso sim, a sua leitura da Bíblia, começa a ser muito mais sensacional. E muitas vezes você lê uma coisa aqui, depois você vai ler alguns capítulos depois e começa a fazer mais sentido para você. Então, anote. Anote no caderninho. Isso vai te motivar muito mais a continuar, tipo, o capítulo final da novela. E o tempo atrás do capítulo final. É porque é mais do que uma leitura, né? É mais do que uma leitura. É, na verdade, um estudo. Um estudo. Quando a gente faz isso, na verdade, um estudo. Eu também gosto muito de fazer isso, né? Das minhas observações, do meu entendimento, daquilo que me tocou, de repente, né? É uma percepção e depois também um esclarecimento que se busca. Eu acho que essa é uma dica bem bacana. Não vou deixar o senhor falar, não, porque eu já tenho que ir para o intervalo. Já estourei meu tempo de novo. Isso aí, queridos. A gente falando aqui sobre o Dia da Bíblia com três especialistas. Super gostoso conversar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Rogério, sem errar o nome, sua despedida. Obrigado. Leia a Bíblia, deixe ela se transformar. Obrigado. Amém. Faça a mesma recomendação. Leia a Bíblia, ame a sua Bíblia, faça um propósito de ler a Bíblia. Conheça um pouco mais de várias traduções e se aprofunde nisso que vai transformar a sua vida, a sua família, com certeza. Amém. Torne ler a Bíblia o projeto maior da sua vida e os resultados serão muito elevados. Vale a pena. Tempo de projeto, ano novo quase chegando por aí, né? E a gente falando de projetos, um deles bacana da gente fazer é ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia, aprender dela e buscar ter uma vida transformada. Isso vai ser bom para cada um de nós, para a nossa família, para o nosso país. Graça e paz sobre a vida de vocês e também sobre a sua vida. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Termino o programa com a Daiane Alves cantando para a gente. Paz. Do que me adianta ganhar? Quero estar no centro de Tua vontade, quero te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade, quero declarar para todo mundo ouvir. Senhor, eu vim aqui só para Te adorar.